Boa noite, boa noite meus amigos Ponta Negra, escadaria, vamos descer lá pra beira da praia agora. Estamos aqui nessa parte aqui, tem estacionamento, 10 reais, eu consegui parar aqui ó, legal sem precisar pagar, descida da praia, lá em cima a parte alta de Ponta Negra e vamos descer a escadaria até ali a beira-mar, beleza, vamos lá, escadaria de Ponta Negra, isso aqui foi uma coisa que foi feita pelo pessoal aqui ó, isso aqui foi o pessoal que se juntou e organizou toda essa arrumação aqui, inclusive na época deu problema porque disseram que abriu o processo contra as pessoas, os comerciantes que ajudaram aqui, que pintaram, que lavaram, fizeram tudo isso, mas aí o prefeito veio e tirou a multa. Então vamos lá, vamos pra baixo, vamos descer, vamos fazendo aqui essa descida, tem essa descidinha aqui, pra descer é fácil, pra descer todo, todo santo ajuda né, é uma tranquilidade pra descer. Eu tô aqui mais ou menos no meio, no meio da escadaria ó, todas as lojas que você vai encontrar aqui, todo tipo de comércio, aqui embaixo, chapéu de couro, vai encontrar bolsa, camisa de time, ali é uma conveniência, aqui você encontra muita coisa aqui, nessa descida aqui, nessa escadaria aqui ó, chapéuzinho aqui ó, e aqui a beira da praia, vai comer aquele espetinho, aqui embaixo tem, vai comer aquele espetinho, vai, aqui é o rango, rango aqui, o restaurante, e vamos descer aqui naquele espetinho, e olha quem tá ali ó, quem tá ali é o Felipe, o Felipe tá por aqui, e já encontramos o Felipe, que maravilha, grande Felipe, tá conhecido aqui, todo mundo, todo mundo que vem pra Natal, sabe quem é o Felipe? Uma ótima noite a vocês que estão nos assistindo diretamente de Natal, Ponta Negra, da Barraca do Caranguejo. Caranguejo, procura quem? Maravilhoso rodízio e camarões, e a minha pessoa também. Procura o Felipe, procura o Felipe aqui, beleza? Vai lá aqui com você que a gente tá me falando. Foi um prazer de conhecer o São Pedro. Valeu, tranquilo, valeu, muito obrigado aí. A gente vai comer aqui um churrasquinho, dar um passeio aqui. Valeu Felipe. Vocês viram aí o Felipe? Agora olha aqui ó, o movimento da praia, é, a gente comeu um churrasquinho um dia desse pra lá, ali o cara não tá mais, o cara não veio mais do churrasquinho, então aqui vai ter batata frita na hora, vai ter as outras fritas. coisas, tem um monte de coisa aqui pra se comer. Não vai faltar oportunidade pra comer alguma coisa. Aqui vai ter tudo. Praia de Ponta Negra, escadaria ali, ó, desceu a escadaria. Já bati o papo com o Felipe. Agora vamos caminhar aqui um pouquinho pela beira da praia. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Deixa eu me mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vou aqui fazendo exposição da minha figura, me mostrando aqui um pouco. Maré tá baixa, vou mostrar aqui pra vocês. Maré, ó, e com o dia de Maré Baixa, a noite, o pessoal tá na praia, ó. O pessoal tá todo mundo aqui na beira da praia. Turistada tá aí, então o pessoal tá aí aproveitando a praia. Bom, o pessoal que a gente comeu churrasquinho aqui da última vez que veio na praia, simplesmente não veio mais. O cidadão que ficava ali vendendo churrasco, ele não... não veio mais. O pessoal aqui mostrando o trabalho. do gatinho aí, ó, do gatinho aí. E a gente não achou. Vamos dar uma procurada aqui, ver se acha alguma coisa aqui com... churrasquinho aqui na praia. Que ele ficou aqui, ó. Ele ficava aqui parado. O homem sumiu. Cabra sumiu, rapaz. Vamos até mais à frente, já tá ali perto do Astral Sucos. Ver se encontra alguma coisa. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Aqui na parte da noite. Dando esse pequeno giro. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Praia de Ponta Negra. Estamos hoje aqui andando à noite na praia. Não é uma coisa comum que eu faço. Vir a praia à noite. Mas hoje estamos por cá. Sim, deixa eu mostrar aqui a maré baixa. À noite. Põe o pessoal aí, já, ó. Estão ajeitando aí tudo direitinho aí. Rapaziada aí. Essa outra parte aqui também. Maré baixa. Acredito... Não sei se amanhã já amanhece maré baixa também. Vamos dar um giro. Aqui estou indo na direção do Astral Sucos, aqui na frente. Ainda bem que no vídeo não sai cheiro, viu, pessoal? No vídeo não sai cheiro. Vamos lá. Aqui tem bit conveniência. Tem um negócio de açaí e sorvete. Vamos dar mais uma volta. Aqui é o deck. O deck que fica aqui. Perto do Astral Sucos. Temos aqui esse deck. O deck do Astral Sucos. Não está encontrando nada por aqui de espetinhos. Então vamos dar meia volta. Vamos lá. Então, pessoal. A gente veio atrás de um churrasquinho. Não encontrou aqui na praia. Não procuro direito. Vamos embora. Vou subir aqui pela vila. Pegar ali as descidas e vamos pegar a descidinha ali e vamos embora. Um ônibus de turismo aqui. Praia está cheia. Bastante turista. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Praia de Ponta Negra. Agora, crepe tem bastante. Crepe a gente encontra demais. Crepe, cachorro quente. Um monte de carrinho aí subindo. O pessoal que trabalhou durante o dia. Nem todo mundo fica dia e noite. Porque fica complicado. Trabalhar dia e noite, né? Subir aqui é Afonso Magalhães. Vila de Ponta Negra. Saindo aqui em frente à Praça do Cruzeiro. Outro aqui também subindo. Deu uma parada aí pra descansar. Bastante movimento também aqui na vila. Vila de Ponta Negra também está com movimento. Aqui a parada do ônibus. Supermercado Ligzarbe. Daqui a uns dias o Carlinhos está por aqui no Ligzarbe fazendo compra. Chegando lá do Mato Grosso. Logo, logo, com certeza, vindo fazer aí as compras aqui no Ligzarbe. Pra deixar lá no frigobar do hotel. Dia virada de ano, pessoal. A gente ficou mais de uma hora aqui parado. Aqui nessa parte. Um pouquinho mais pra baixo. Foi mais de uma hora aqui parado. Uma hora e alguma coisa. E não conseguia sair. E completamente parado aqui o trânsito. Não andava. Estamos descendo a vila de Ponta Negra. Aqui no horário da noite. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Já, já, chegando aqui perto do cemitério. A gente ficou aqui um pouquinho mais em cima. Ainda tinha carro que entrava nessa rua aqui à esquerda. Depois, não entrava mais carro nenhum. Tinha aqui uma van que ficou pra sair aqui e pronto. Ela fechou aqui essa saída. Simplesmente ela fechou a saída. Fechou o pinzinho aqui. Coxinhas do Nordeste aqui. Aqui. Aqui a rotatória, descida pra praia. Por onde passamos há pouco tempo. Mas eu não filmei chegando aqui. Porque a intenção era filmar só lá embaixo. Mas aí tudo bem. Pousada Recanto de Ponta Negra. Aqui, há anos atrás, era a cara do Michel Guichardieu. Um francês que trabalhava lá na barreira. Saindo aqui da região da praia. Vai deixando aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Veja aí a possibilidade de se tornar um membro do nosso canal. Nos ajudando nos nossos deslocamentos. A gente agradece de coração a presença de todos vocês. Então vai deixando aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Beleza. Então a gente vai ficando por aqui. Nesse vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.